Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, sim, eu falei que ia terminar o jogo Super Mario World aqui pra vocês Estou quase terminando, mas eu vou trazer todas as fases aqui do jogo, estamos em 65 fases por enquanto E eu não voltei, estou desde setembro do ano passado, quase um ano sem trazer o vídeo pra vocês E agora vamos lá, vamos continuar, deixa eu só fazer uma retrospectiva aqui rapidamente Acho que está quase um ano, se foi setembro a última vez, pelo que eu lembro Eu passei duas, essas fases aqui, essa fase aqui tem duas saídas, uma que sai pro lado, tá vendo aqui? Vocês estão vendo? E uma que sai pra cima aqui, beleza? Então tá, esse castelo aqui, ele também tem duas saídas Ele vai pra aquela pedrinha ali, que vai pra aquele tubo lá em cima, verde Essa aqui eu não estou lembrando ainda onde é a saída, mas pra esse vídeo aqui Mas vamos fazer essa fase aqui, vamos fazer a normal e vamos fazer a segunda saída Eu só tenho que me lembrar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar muito bem Ih, essa fase aqui Não sei se o Dino é uma boa ideia aqui não Corgumelo Opa, show de bola Eu vou me lembrar onde é a segunda saída aqui Ah, se eu estivesse com o Dino, eu acho que é por cima, cara Aqui tentando me lembrar onde seria a outra saída Não sei se é por cima, não sei se volta numa escadinha Sinceramente não estou lembrado Acho que ele morre Vamos ver se eu ficar ali e morro Eu não morro não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou pegar esse aqui também Na boa, de boaça Esse aqui não dá O que a gente faz? Vem pra cá Vem pra cá Olha que beleza Aqui a gente já vem na pontinha aqui Já vem como? Já manda o louco aqui, total Já pega aqui Já sai vazado de novo pra cá Não, não, não Já ia me ferrar A gente vem pra cá Vem pra cá Agora a gente vaza aqui Vaza pra cá Espera, espera Paciência, paciência Vai ter que vazar até ali Vazar até ali Vazar até ali Já passa como? Nervoso Aqui vem pra cá Pega as moedinhas Já que estamos aqui Vamos pegar as moedinhas E aqui a gente tem que passar pra cá Isso Agora a gente vem que vem 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 E vem que vem Uou Caraca Eu não lembrava mais dessa fase aqui não Sincero Não, eu lembrava sim Isso aí tem que fazer Mas Tô seguindo o fluxo aqui, galera Muito bem Muito bem Essa aqui é a saída principal Saída basicona Tá Agora Vamos ver se a gente consegue lembrar Da saída Qual é a outra saída Sinceramente Vou tentar achar aqui Trazer pra vocês Tá Então vamos ver Eu tô achando, galera Que é aqui Você vem aqui Isso aí Você vem aqui por cima Tá vendo É isso aí Você vai passar por aqui Tá vendo Mostrar de novo Você Saiu ali Daquela sequência Você vai esperar Você vai esperar Fechar aqui Vai subir aqui Vai pular na parede Vai vir por cima do mapa E aí Zaz Você vai achar a chave aqui Dá pra não morrer Pular lá embaixo Nem jogar a chave lá embaixo Que já era Vem aqui Entrou pronto Pegamos a segunda saída Pra esse castelo Aqui do Veiling Fortress Beleza Bom, vou ficar por aqui Nesse vídeo Só queria mostrar Quais são as duas saídas Dessa Antepenúltima fase Antes não Tem mais algumas fases Até chegar ao final Beleza Deixa o like Se você gostou Você tá acompanhando aqui A série Desculpa que eu demorei tanto Mas a vida é assim mesmo A gente vai Tá O jeito que dá A gente vai me mostrar A grande saúde Estamos junto Deixa o like Um abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau